Ali a gente começou a sentir as dificuldades Porque a gente começou a colocar nos grupos Que a gente queria fazer uma faxininha ali Uma faxininha aqui E aí a galera começou a falar que não Que a gente não tinha experiência, então não ia dar Aí todo mundo colocando Ah, precisa de pessoas pra ajudar com limpeza A gente falava Aí falava, vocês não, vocês não têm experiência Aí arrumei um amigo que levou a gente Na uma casa de vacation, aí limpou uma casa de vacation Chegou lá Foi um terror, porque a criança Tinha feito cocô na cozinha inteira E tava uma amelação Parecia que tinha derrubado um copo de Nutella No meio da cozinha Mas aprendemos, a gente ensinou tudo pra gente E depois disso a gente já tinha experiência Aí o povo falava, você tem experiência? Temos, só tinha limpado uma casa uma vez na vida E vocês três juntas ainda Sim Aí começamos a fazer faxina, aí o povo olhava pra nós Pra gente assim, falava assim Ai, muito novinha, não vai aguentar não Qual que é a idade das suas amigas? Elas têm 24 e 23, eu acho Então 28 e 24, você é a mais madura da turma É, mas eu sou, digamos que, por exemplo, assim Uma delas era formada em TI Ou seja, tudo de tecnologia, de aplicativo, de tudo Ela já sabia, então ela já sabia mais que eu, né? E o meu inglês era ruim, mas era o melhorzinho também Então, tava todas as três ali Ferrada E aí, quanto que pagavam pra vocês na faxina? Cara, eu pagava, tipo... Às vezes fazia duas casas, era 70 dólares Então 30, 35 dólares por casa, assim Por aí Por aí E aí